Ora, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje estamos aqui no Largo 17 de Setembro, bem em frente ao Porto de Luanda. É sábado, há aqui uma pequena feira de venda de produtos de artesanato. Aqui o edifício administrativo do Porto mantém a sua traça quase original. Aqui é a entrada principal para o Porto. Do outro lado, em frente, temos o Hotel Presidente, também ainda da época colonial. Embora a sua fachada tenha sido regulada recentemente, ganhando mais uns vídeos. Olá, temos uma nova unidade hoteleira também, o Hotel Diamante. E aqui ao fundo conseguimos ver o prédio do Ministério do Comércio. Eu não sei o que é que funcionava aqui neste edifício antigamente. Se alguém souber, pode deixar aí nos comentários para eu aprender. E o objetivo do vídeo de hoje é se irmos até aqui no Largo 17 de Setembro, irmos visitar a Igreja da Nazaré, apanharmos a rua em direção à Estação de Comboio de Luanda, seguir pela Boa Vista. E depois subirmos ao Miramar e acabarmos aí o vídeo. Venham então comigo à boleia na minha moto. Espero que desfrutem da viagem. Se gostarem, não esqueçam de dar já o vosso like. Subscrevam o canal se não são subscritos. E vamos daí! Temos agora então aqui a sair para a Sérgio 17 de Setembro. Temos aqui à direita o edifício do Ministério do Comércio. Não se esqueçam, se alguém sabe o que é que isto era antigamente, por favor indiquem aqui nos comentários para eu ficar também a saber. Temos agora então aqui o Porto de Luanda à nossa direita. todo o edifício administrativo do Porto, aqui à direita. Depois da Torre do Relógio, este terminal é novo, fizeram agora, mas conseguiram manter a traça do edifício, o que é bom. Não ficou desfecho do ar. Temos agora aqui na Marginal, na Avenida 4 de Fevereiro, antigamente Paulo Dias Noveis. E o objetivo é agora entrarmos aqui à esquerda, para o eixo viário, Lago do Ambiente, para irmos visitar a Igreja da Nazaré, que fica aqui logo aqui ao Largo. A Igreja da Nossa Senhora da Nazaré é uma igreja do século XVII. A sua história remonta a André Vidal de Negreiros, artífice da libertação do Noroeste do Brasil do domínio holandês, e que chegou a governador de Angola. Este mandou-o a construir em 1664, como é indicado numa placa sobre o portal de entrada. A edificação da Igreja foi uma forma de agradecer a Deus por haver sobrevivido a um naufrágio numa viagem entre o Brasil e Angola, e possivelmente a mesma que o trouxe para assumir as funções do governador. A Igreja foi, porém, dedicada à vitória na Batalha de Ambuíla, como indicam os azuleiros historiados no interior. A cabeça do rei António I do Cum, morto nessa batalha, foi sepultada na Igreja. Os azuleiros, brancos e azuis, que cobrem a Capela Mor, o Arco Triunfal e a Nave, contêm ainda cenas da vida de Nossa Senhora e da Santa Ifigénia da Etiópia. Foi classificada como monumento nacional em 1922. De uma maneira geral, a Igreja de Nossa Senhora da Nazaré conserva as suas linhas originais. É fechada de linhas simples, tem portal único de verga reta. De cada lado da Igreja, há apenas com arcadas, o que indica uma função como Igreja de Parignação. No lado direito, há ainda uma pequena torcineira. Bom, e seguimos então a nossa viagem. Vamos passar aqui em frente do Lago do Ambiente e vamos virar até aqui à esquerda para a Rua Major Canhandu. Eu não sei como é que esta rua se chamava na época colonial, eu acho que só se chamava Boa Direita, mas não tenho bem a certeza. E aqui nesta rua, o nosso prescrito José Henrique disse que se situava a Jasta, eu não sei particularmente onde aqui é. Vou passar aqui a rua toda. Ele também me fala que aqui há, do lado direito, neste edifício, Cô de Rosa, que vimos aqui, do lado direito, funcionou como o Museu do Artesanato. Também desconhecia essa informação. Aqui do lado esquerdo, podemos ver o Intermarket, um dos palmercados bem antigos da cidade, da origem italiana. E do lado direito, começamos a ver os primeiros edifícios ligados à Estação Central de Caminhos de Ferro, que a principal estação é cá à frente. Do lado esquerdo, temos o Clube Ferroviário de Angola, este edifício bem bonito. E aqui ao lado direito, já temos então a Estação dos Caminhos de Ferro de Luanda. Esta é a estação original, que remonta-se ao século, início do século XX. E aqui, agora, este edifício mais novo, agora aqui à nossa direita, já foi os acrescentes feitos da última regulamentação pelos chineses. Está aqui então a nova estação. O Caminho de Ferro de Luanda liga Luanda a Malanjo, tendo como principais estações o Bumbo, Viana, Catete, Zemba do Itumbo, Nadalatando, Lucala e, depois, finalmente, Malanjo. A sua construção remonta em 1885, ficando terminada o primeiro troço em 1899, ligando-se só até Lucala. Só em 1908, e que elimina a sua totalidade, ficou pronta. Ligando, então, Luanda a Malanjo. Aqui não se consegue ver as traseiras da projeção do Cicino a Miramar. Durante o período da Guerra Civil, a circulação na linha teve quase sempre suspensa, devido a várias sabotagens e ataques diversos que tornaram quase impossível a sua operação. Com o advento da paz, foi reabilitado, então, este troço, construído de estações novas. Em 27 dezembro de 2010, a linha foi aberta entre Luanda e Malanjo, com todo o percurso restaurado. Esta linha chegou a ter três ramais operacionais, que ligavam ao Lungo Alto, a Calum e a Caçoneca. Todos estes três ramais estão atualmente desativados. Aqui do lado direito sai uma nova estrada que liga aqui a zona do Porto a São Paulo, que foi construída com a ideia de descongestinar o tráfico pesado aqui desta via. Nesta estrada, embora tenha-se já sofrido imensas recuperações, encontra-se sempre assim nestes estados buracados. Aqui a zona também é bastante batanosa e depois muito tráfico de caminhos pesados que vem buscar mercadorias ao Porto, às fábricas que se situam aqui, por mais que se arranja a estrada esteja sempre assim nestes estados buracados. Aqui do lado esquerdo começamos a ver as primeiras casas do que era o bairro dos ferroviários. Vitor Santos, isto aqui é o que sobrou do bairro dos ferroviários. Espero que a tua esposa consiga ver onde morou. Aqui do lado direito temos vários armazéns e indústrias. Isto aqui é uma zona industrial. A partir daqui vemos a zona de fornecimento de combustível. Por isso estão estes caminhões externos todos aqui parados. É aqui que os caminhões vêm encher para reabastecer os postos de combustível. de toda a zona norte de Angola saindo daqui. Todos estes caminhões externos que aqui vemos à nossa frente estão a guardar a viaja para ir encher de combustível e partirem para as províncias ou mesmo aqui para os postos de Luanda para fornecerem combustível. A refinaria é um pouco mais à frente. Existe um pipeline que liga à refinaria. aqui é esta estação de reabastecimento. Embora também parte do combustível não venha já da refinaria que não tem capacidade de fornecer para todo o país. Venha também aqui de parques que atracam aqui no Porto e também há um pipeline para aqui. Estas casas aqui à esquerda são bem típicas aqui do bairro. Já são bem antigas. Isto deve ser dos anos 50. E continuamos esta estrada. É a estrada na Sinal 100 que segue para norte. Esta estrada corre todo o litoral de Angola ligando o Soio até cá em baixo ao Namib. Aqui a estrada na Sinal 100 tem o nome da Avenida Quimacienda. Quimacienda foi um lutador pela libertação de Angola. Era sobrinho do primeiro presidente Agostinho Neto. O seu nome real era de Stich Mateus Cadete. As obras nesta avenida parecem nunca acabarem. Já há 20 anos ou mais que esta avenida é um estaleiro de obras constante. Aqui em cima destas barrocas era onde ficava um dos mais conhecidos mercados. Aliás, o maior mercado a céu aberto do mundo na altura. O conhecido Roque Santeiro. Depois subimos passarmos aqui na frente na rotunda da Boa Vista vamos passar aonde ficava localizado este mercado aqui no centro destas barrocas. Vamos passar aonde ficava localizado este mercado aqui no centro destas barrocas. vou separar agora aqui a filmagem porque esta zona pouco se consegue ver. Aqui do lado esquerdo conseguimos ver o porto da Sonilce. o porto da Sonilce é um porto de apoio à indústria petrolífera nacional como a taxa tributária de impostos para a indústria petrolífera diferente da restante e para agilizar todo o processo de embarque e desembarque de produtos de apoio à indústria petrolífera que é fundamental para a nação criou-se então aqui o porto da Sonilce exclusivamente só para apoio à indústria petrolífera. Ainda a Ainda 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 Tchau, tchau. Pronto, e aqui felizmente já acabaram as obras, se eu me mantivesse aqui à esquerda seguiria para Cacoaco e apanhar ali a comarca, seguiria também para Cacoaco, Queixito e Frente, mas como eu me encostaria aqui à direita, para voltarmos então para Luanda, esta é a famosa rotunda da Boa Vista, aqui estão a reabilitar uma bomba de combustível, até agora havia só no mercado basicamente duas operadoras, é só na Angola, que era a grande operadora nacional, ia para o Mangola uma privada, e agora estão a começar a aparecer aqui a Total, é bom, é ver mais concorrência, ver se a qualidade do combustível também melhora, porque é de muito fraca qualidade, os carros sofreram muito aqui com o combustível que nos é vendido. Aqui a avenida chama-se Nedudumba, Nedudumba foi um rei do Bié que resistiu à comunização portuguesa, foi preso a 4 dezembro de 1890 e deportado para Moçambique. Esta resistência do rei ficou conhecida como a Segunda Guerra Luz ao Vimbunda, também conhecida como a Revolta do Bailundo, e foi um conflito armado entre os reinos dos povos avovibundos, principalmente na figura do rei Bailundo contra o Império Português. O conflito foi motivado pela ambição colonial portuguesa, pelo controle das gotas comerciais e pela súbito declínio do preço da borracha de raiz, colocando o povo avovibundo contra os imigrantes europeus e os representantes coloniais. E aqui nestes rendos à direita era onde ficava o conhecido mercado roque-senteiro. O roque-senteiro foi aberto em 1991 com o nome oficial do Mercado Popular do Boa Vista. Recebeu o nome roque-senteiro a partir da novela brasileira do mesmo nome que era exibida na época pela divisão anglana. Ficou conhecido como o maior mercado a ser aberto de África e estendia-se por uma área de 1 km de comprimento por 500 m de largura, equivalente mais ou menos a 5 camas de futebol, onde comerciantes vendiam diversos tipos de mercadoria, de alimentos a computadores em barracas de zinco. O roque-senteiro cresceu com o conflito civil em Angola, com as caceres de comida e outros artigos. O mercado era um dos únicos locais onde se podia encontrá-los. Também era conhecido como o local de atividades como o contrabando de armas e de droga. O mercado foi fechado pelo governo em 2011. Para os antigos terrenos onde estava alojado o mercado, está previsto um projeto imobiliário de luxo, vista a vista do local ser maravilhosa. Daqui conseguimos ver facilmente toda a ilha de Luanda, a cidade, o porto, a baía, o mar. Este projeto imobiliário foi anunciado com toda a poupa em circunstância, mas para já está parado devido à crise que está a infartar Angola. Aqui, esta zona é ainda muito alta a construção. O Estado foi deixando de construir estas barracas ao longo do tempo, estas pequenas casas. Havia falta de habitação para a população. Esta via foi reabilitada há pouco tempo, mas também com esta água como vimos aqui a correr, facilmente se vai te tirar, não há nada que aguente. Assim. Aqui da direita, vamos ver aquela estrada que há pouco vimos que saía ali ao pé da estação do comboio. Vamos ver aqui à nossa direita e aqui à esquerda também conseguimos ver o prédio do livro de São Paulo. Já vos mostrei aqui o prédio do livro, já vos mostrei o prédio do livro da Mayanga e este é o prédio do livro de São Paulo, um bocadinho mais pequeno que o prédio do livro da Mayanga. E pronto, chegamos aqui então à cidade de Alcatrão, como é conhecido, à zona já dos prédios, isto é, agora aqui já é Miramar. Aqui nesta avenida, então temos lá de esquerda, agora São Paulo, mais à frente vamos ter o bairro Popular, de todo o laço lá à direita, então é Miramar. Nesta avenida ainda tem casas bem conservadas e com bastante antigas. e com uma arquitetura bastante bonita, como é que vimos agora aqui à direita, que trabalham em uma estação de serviço. Se forem com atenção vão então encontrar bastantes vivendas, bens bastante antigas, mas que estão bastante bem conservadas e que são bastante bonitas. Além da sua idade ainda tem uma linha bastante bonita. Portanto, aqui para a esquerda já é tudo o bairro Operário, B.O. Aqui à frente temos uma grua, para tentar transportar um gerador ou algo aqui para uma destas vivendas. Aqui é esta casa à esquerda, bem antiga. Aqui à direita temos o stand da União, que são quem vende aqui a Jaguar e a Rover. Aqui é o que está aqui. E agora aqui à direita temos a maternidade Augusto Nangangula. Logo à frente temos à direita também a embaixada dos Estados Unidos na América. Estamos agora aqui na rotunda, que tem a estátua da mãe e do filho, para mim uma das estátuas mais bonitas da cidade. E vamos então a terminar aqui o nosso vídeo, de frente ao cemitério de Altas Cruzes. Se gostaram, não deixem de dar o vosso like e subscrevam bem aqui em baixo. Comentem, partilhem com os vossos amigos. E até o próximo vídeo da Casa que Anda!